Olá pessoal, aqui é o Daniel Marinelli, responsável pela parte de análise de fundos imobiliários do BTG Pactual. E nesse vídeo eu vou falar para vocês as duas recomendações para 2024 de dois tipos de fundos para vocês terem na sua carteira. O primeiro fundo que eu queria falar com vocês é um fundo de papel, que é um fundo de crédito imobiliário da Quineia, o KNSC11. Esse é o primeiro fundo que a gente recomenda você comprar em 2024, que é um fundo que tem entregue um bom rendimento. O fundo de papel acaba entregando um rendimento na casa de 12% a 13% ao ano, líquido de imposto, para você que é pessoa física e investe nesse tipo de ativo, digamos assim. E esse fundo especificamente tem uma carteira diversificada em vários papéis, então você mitiga riscos, por exemplo, de crédito que possam acontecer nessas operações. E ele tem, ele é atrelado a dois tipos de indexadores, o CDI e o IPCA, que é a inflação. Então ele é um fundo muito complementar para qualquer carteira, para qualquer tipo de investidor e vai estar sempre entregando um bom rendimento para você aí na ponta final. O segundo fundo que eu queria mencionar aqui com vocês é o BTLG11, fundo de logística, que é um setor que a gente gosta muito e entende que, não só em 2024, mas nos próximos anos, deve ter um crescimento muito interessante. O BTLG11, para ser mais específico, ele é um fundo que tem uma carteira de alto padrão, que a gente fala que são imóveis que tem uma estrutura de altíssimo padrão, então isso ajuda muito ali a ser um imóvel bastante competitivo e muito bem localizado. Quando você pega e olha ali a carteira de comum todo, é uma carteira que está localizada em sua grande parte, 80% em São Paulo, desses 80% muito próximo do mercado consumidor, então perto ali de 30km da cidade de São Paulo, então ajuda a ser um tipo de investimento que vai trazer essa qualidade para a carteira de vocês. Esse fundo está entregando água na casa de 9% ao ano de dividendo e vai completar aqui a sua carteira com um fundo de tijolo e um fundo de papel. Então esses dois fundos que estamos recomendando aqui para vocês em 2024, olhando tanto a questão da renda, para você buscar uma renda mensal no próximo ano, e também um ganho de capital ali nas suas cotas, então para todos os investidores. Convido vocês a acessar o relatório e lá vai ter tudo certinho, não só o que eu falei aqui, mas mais informações para vocês.